A moda agora é da PCX pra mulher É que tu arruma um problema sério se tá se envolvendo Essa sedução é o que nos leva ao acasalamento MC malo lançou nesse novo aquecimento Vendo foca só aquece a chota de pirula dentro Depois sobe com o bundão na pique e começa a sentar Sentar no pau sem parar Pra se exercitar e queimar caloria Malope RH fez pra tu se exercitar Jogo o bumbum por cima da pica Jogo o bumbum, bumbum, jogo o bumbum, bumbum Jogo o bumbum por cima da pica Ela gamou quando me viu descocada Olhou pra mim com cara de danada Levei pro canto e ela já foi me amando Levei pra base só pra vela sentando Vai! Vem cá novinha pode encostar se envolve DJ, DJ, DJ da tropa, pinote Vem cá novinha pode encostar se envolve DJ, DJ, DJ da tropa, pinote O botão tá desapago pra tu subir pra base Só fala vou no DJ que os cria já sabe Só vai levar dois minuto pra tu chegar aqui E da jota pra mim E da jota pra mim E da jota pra mim O botão tá desapago pra tu subir pra base Só falar vou no DJ, que os cria já sabem Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui E da jota pra mim E da jota pra mim E da jota pra mim